No passado sábado, decorreu na Biblioteca Municipal José Régio, em Vila de Contes, o lançamento do livro de Vanessa Valcunha, Adoção Tardia. A escritora natural do Toguinó é mestra em Direito de Forense e Arbitragem na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Toda a criança tem o direito de desenvolver todo o seu potencial no seio de uma família. A Biblioteca Municipal, casa de todos nós, já já falava precisamente disso, e esse lançamento, hoje em dia, desse livro, titular Adoção Tardia, que presta tão jovem à autora Vila de Contes. Portanto, esta casa de poços também salva uma pessoa muito especial, que a tornou-me possível, que é um gosto de ver o carro, essa sua casa, que é o Sr. Santinho e Maria Almeida. A casa de poços é uma casa que se quere para todos. Quando a família biológica não consegue dar resposta às necessidades da criança para que cresça em harmonia, mesmo após todos os esforços do Estado para a capacitação do exercício das responsabilidades parentais, então a adoção poderá ser a melhor resposta. do exercício superior da criança. É uma abordagem específica, no âmbito da adoção, mais concretamente, no que diz respeito à limitação de idade do adotado. Doutora Carla, podemos então ouvir o que se propõe. Muito boa tarde a todos. Uma primeira pergunta, para perceber se estão a ouvir bem a insinuação do condutado. Sim, estávores e intermediação, mas estou na abusiveção do que faz. Muito obrigada.